Oi gente, é o meu outro vídeo agora, e agora a gente já sabe que tem o canal do TikTok, é só me seguir lá, você pode ir lá no meu TikTok, no meu TikTok, mas tem que me seguir, que me seguir o vídeo, porque tem vários vídeos no TikTok, vários vídeos no TikTok, e eu quero vocês que, vocês que eu querem, eu quero muito que vocês me sigam no TikTok, eu tenho agora o TikTok, eu quero que vocês me sigam, até isso, beijo a todos.